Onde vem o amor, onde vem o amor, eu sei que está Só as colheres agora Onde vem o amor, onde vem o amor Onde vem o amor, onde vem o amor Onde vem o amor, eu sei que está Todos juntos, bem bonito Onde vem o amor, onde vem o amor Onde vem o amor, onde vem o amor Onde vem o amor, eu sei que está Ave Maria Onde vem o amor Onde vem o amor Amém Onde vem o amor Amém. 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 O sangue da vida real, o sangue apresenta profundamente. Se eu me serem compreensíveis, nossa fé diz que é possível. Como não vamos alegrar? Venham, venham todos, para a ceia do Senhor. Casa iluminada, mesa preparada, com paz e amor. O sangue aberta, vai abrindo, lavando ao redor. Vem, no alto do povo Maria, este pão me vai ousar. Quantos anjos em dia, nos fará ressuscitar. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs, para que na alegria deste encontro fraterno, nesta tarde e nesta quinta-feira, possamos celebrar a Eteristia, reforçando assim a nossa fé, nossa alegria de ter o Cristo entre nós, o Santíssimo Sacramento, do Seu Corpo e Sangue. É com alegria, portanto, que acolhemos a todos, para celebrarmos este momento, e depois de comungarmos o Cristo, também fazermos a nossa procissão, expressando publicamente a nossa fé, a nossa certeza e esperança de que Jesus Cristo está neste pão e neste vinho consagrado, que faz parte da nossa vida, que nos torna irmãos e irmãs numa comunhão fraterna e nos dá força para as lutas da nossa vida. Vamos, portanto, dar início a esta celebração, da solenidade dos Santíssimos Corpos e Sangue de Nosso Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reume o amor de Cristo. Com alegria, nos reunimos para a solenidade, o Corpo e Sangue de Cristo. Outrora, Deus alimentou o povo no deserto com o maná. Hoje, nos alimenta com o pão vivo descido do céu, seu próprio filho. Sacramento da doação, morte e ressurreição de Jesus. A Eucaristia que celebramos é comunhão com o Senhor e com cada membro do seu corpo eclesial. Amém. Amém. Amém.